O Poelhinho No sexto ele morreu, mas novo não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Ó, grande sacrifício, o povo só mandou Abaixo a flor, agora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador Não foi o Poelhinho que morreu da cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas novo não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Não foi o Poelhinho que morreu da cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas novo não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Ó, grande sacrifício, o povo só mandou Abaixo a flor, agora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso, não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador Só foi o Poelhinho que morreu da cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas sexta ele morreu Domingo de manhã ele ressuscitou Foi o Poelhinho que morreu da cruz Foi crucificado foi o meu Jesus Na sexta ele morreu, mas novo não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou Domingo de manhã ele ressuscitou Domingo de manhã ele ressuscitou Domingo de manhã ele ressuscitou